O secretário nacional de segurança alimentar e nutricional, Caio Rocha, esteve em Roma, representando o governo brasileiro, num evento que tratou sobre reduzir perdas e desperdício de alimentos e melhor conectar os agricultores familiares ao mercado. O nosso encontro com o doutor Graziano foi de fortalecimento das políticas públicas que tem o Ministério de Desenvolvimento Social. Nós queremos ampliar, qualificar programas que nós já temos junto à Cooperação Sul-Sul, mas também redimensionar esse programa, trabalhar com a questão de políticas públicas do Bolsa Família, a questão da compra de produtos da agricultura familiar e na área de desenvolvimento sustentável, que hoje é uma pauta mundial. Portanto, a solidificação do governo brasileiro, junto da liderança que tem o doutor Graziano, frente aos países associados à nossa FAO, farão com que a gente possa contribuir com aqueles países que necessitam dessa troca de experiência das políticas públicas e também receber em outros países informações que venham a qualificar as políticas públicas do nosso país. Portanto, nós, em nome do Ministério de Desenvolvimento Social, entendemos que foi muito importante a ratificação daquelas políticas públicas e do compromisso que assumimos com a FAO na pessoa de quem a representa. A importância da participação em programas nesses países que necessitam é porque o Brasil é um país na área de produção de alimentos, nós somos um dos maiores países do mundo como exportador, exportamos também tecnologia, mas dentro desse processo seria um ato de egoísmo se nós não tivéssemos essa interação com os outros países, principalmente aqueles países que têm mais dificuldades. Nós temos com a América Latina um grande trabalho de cooperação, nós temos um projeto específico na área de alimentação, nutrição e programas de aquisição da agricultura familiar e temos também trabalhos vinculados à questão do Bolsa Família junto aos países africanos e também na Ásia. Portanto, essa relação que se tem, ela é avaliada todo ano e nós já fizemos essa avaliação, já reprogramamos para 2017, de forma que junto com a ABC, junto com o nosso Ministério e também na parceria da FAO, nós vamos pensando sempre para frente e ampliando esse trabalho.